Pelo terceiro dia seguido, policiais fizeram uma operação na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Hoje os moradores postaram vídeos mostrando a destruição pelas ruas da comunidade. O novo tiroteio aconteceu na manhã desta quarta-feira. São imagens gravadas por moradores e impressionam pela quantidade de perfurações nos muros e paredes. No terceiro dia consecutivo de operação da polícia na comunidade da zona sul, o cenário é de guerra. Também houve confronto no morro de São Carlos, na zona norte. É uma das comunidades onde a polícia procura traficantes suspeitos de participar da invasão na Rocinha. Eles são da mesma facção criminosa de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, que teria ordenado a ação de dentro de um presídio federal em Rondônia. Um dia depois de admitir falhas da polícia que poderia ter agido para evitar a invasão da Rocinha, o secretário de Segurança repudiou a proposta da defesa de NEM. Os advogados negociam a volta do traficante ao Rio em troca de ajuda para reduzir os índices de criminalidade no estado. A polícia tenta prevenir, reprimir, investiga e entrega à justiça o criminoso. Então esse é um recado. Para quem vive no local, o pior é conviver com a incerteza de que os conflitos podem voltar a qualquer hora. Não aguentamos mais, nós precisamos de paz. A Rocinha pede paz. E no meio dessa crise, a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro usou uma rede social para pedir ao Ministério da Defesa que as Forças Armadas patrulhem 103 pontos da capital. Ontem, o ministro Raul Jungmann havia afirmado que não há limites financeiros ou operacionais para o emprego das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Hoje, o ministério disse que o patrulhamento é tarefa da Polícia Militar.